Eu havia percorrido várias fases cuja figura humana e os elementos da natureza Contuavam muito no meu trabalho, a semente, a planta, esse universo natural, das coisas naturais Mas parei, tive um silêncio por um longo tempo e aí eu queria fazer alguma coisa que se relacionasse à poesia Eu gosto muito do poema, gosto muito da poesia e foi que eu procurei o Joaquim Ele estava trabalhando o Malarmé, o poeta Malarmé E ele me presenteou com 13 poemas para que eu os ilustrasse Os 13 poemas traduzidos por mim foram organizados numa espécie de edição imaginária Composta de apenas três exemplares, dos quais resta apenas um, que está aqui comigo Compostas são folhas, soltas A editora Clavicordio, que fez a edição, apareceu apenas para editá-los e depois desaparece Os poemas escolhidos por mim pertencem a diversas fases da obra do Malarmé A sua juventude, como o Poema As Flores O Azul, também da juventude dele E poemas como Meus Livros Fechados, que é um dos últimos escritos por ele Eu conversava por telefone de vez em quando com o Joaquim Para ele me contar mais sobre aquele poema, para que eu chegasse no entendimento Mas na hora de trabalhar, tudo isso desaparecia E apareciam as figuras que, para mim, eram surpresa Eram constituir ali uma surpresa É isso que o trabalho artístico tem que apresentar como resposta para o artista Se não for uma surpresa, não é uma criação A sua janela, encobrindo o velho sândalo jagasto De uma viola cintilante, outrora com flauta e bandurra Está a santa pálida Expondo o velho livro desdobrado do Magnificat Jorrando, outrora, em véspera e completas Nesse vitral de ostensório Que aflora uma harpa de anjo Feita com seu voo da tarde Para a delicada falange do dedo Que sem velho sândalo, nem velho livro Ela estende sobre a instrumental plumagem Tal musicista do silêncio O santa, o poema santa Que é um vitral Que Mallarmé coloca como uma referência a um vitral Eu faço uma citação de Leonardo da Vinci E depois eu fiquei sabendo que Mallarmé gostava de Leonardo da Vinci Mas eu faço algumas citações Um citacismo Vamos dizer assim Que é o caso do O jovem É um nome complicado O jovem Viridente hoje Ele falou o nome correto Mas é uma coisa mais ou menos assim Eu faço uma citação De Luca della Robbia O Luca della Robbia tem um coral Os meninos cantores E o poema surgia para mim como um som Uma música E aí eu fiz essa citação em grafite e aquarela E ele fala da pluma do cisne E essa pluma aparece lá Todo seu colo expulsará esta branca agonia Pelo espaço infligido ao pássaro que o nega Mas não o horror do solo onde as plumas se prendem Fantasma cujo puro brilho a este lugar designa Ele se imobiliza no sonho frio do desprezo Que verte em meio ao exílio inútil o cisne Então o que aconteceu? Eu comecei a procurar vários materiais diferentes Que coincidisse com a riscagem Numa superfície dura Do giz pastel Do giz de cera Eu usei muito a aquarela líquida Ecoline E também a colagem E a colagem até de flores secas Na superfície do papel A primavera maossã expulsou tristemente o inverno Estação da arte serena O inverno lúcido E no meu ser A que o sangue morno preside A hipotência se estira No longo bocejo A hipotência A hipotência de escrever A hipotência de dizer A página branca É outro elemento fundamental Da temática do Mallarmé Mallarmé é um poeta hermético É um poeta simbolista É um poeta considerado obscuro Télican lui-même Calma o bloco caído aqui De um desastre obscuro Que este granito Ao menos sempre indique Seu marco Aos negros voos Da blasfêmia Espaços do futuro Edgar Allan Poe Ao lado de Baudelaire É um grande poeta Que marca O nosso Mallarmé O sol sobre a areia Ó combatente adormecida O ouro de teus cabelos Aquece o langue do banho E dissipando o incenso Em tua face inimiga Mistura com os prantos Uma tisera amorosa Pelo gosto das artes plásticas Das artes gráficas Ou seja Eu acabei montando um livro De três tiragens apenas E são ali escolhidas as letras Eu escolhi junto com o Joaquim As letras parecem manuscritagens E depois eu descobri Que o Mallarmé Escreve num leque Eu achei aquilo muito bonito O manuscrito Eu acho que é um livro 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 Eu tive alguns momentos com Wesley do Quili no ateliê, e ele falava muito sobre Kandinsky, e eu fui absorver a escola de Kandinsky, quando ele está ali como professor da Bauhaus, e então ele passa a formação composicional, a emoção, e isso aí eu jogo também como professora, eu jogo para os meus alunos, sem o uso do objeto montado para que o aluno copie, não, isso não. É uma forma que não existe, é um ponto no espaço que passa a ter o seu significado, e o ponto traz, ou não, uma figura, uma forma qualquer. Os poetas normalmente pedem um céu azul, um céu luminoso, um céu... o céu do poeta. E o Mallarmé solicita nesse poema o advento de um céu escuro, de um céu tenebroso, de um céu coberto pela fumaça, pela fuligem das máquinas. Evidentemente, a Mallarmé é um poeta que está vivendo no momento em que a sociedade industrial se manifesta com grande força, no final do século XIX, e apesar de ser o desejo do cinza, do apagado, o azul triunfa. Então eu termino o poema repetindo três vezes a belíssima palavra francesa para azul, que é azur, l'azur, l'azur, l'azur. O azul triunfa e deixa o poeta muito triste. A cheira triste é lá, e já lido todo o livro. A carne triste é de mim, e eu li todos os livros. Eu tenho momentos felizes na minha arte É uma vida cheia de problemas, de muito trabalho Mas eu estive em Milão, na Academia de Brera E lá eu vi um ensino academizante saindo daqueles momentos de academicismo Para uma coisa nova Isso também me trouxe, nunca fui acadêmica Mas me mostrou um caminho através da abstração Que foi também, volto ao Kandinsky Que a partir do nada se constrói o tudo O Ruivo Gadiulo, com os cisnes de colo fino E o divino Loureiro das almas exiladas Rubro, como o puro arteiro do serafim Que o pudor de auroras esmagadas enrubesce Vários artistas fizeram os poemas de Mallarmé Como o Manet, Monet, Berti Morissot fez Mallarmé O Renoir fez Enfim, são caminhos diferentes, caminhos diversos Gauguin também fez Minha alma, para a tua fronte em que sonha o doce irmã Um outono julgado de sardas E para o céu errante de teus olhos angélicos Eleva-se tal um jardim melancólico Fiel, branco jordágua para o azul, suspira Eu comecei a me envolver E começaram a surgir figuras Na minha mente, na minha cabeça E essas figuras eram fragmentadas Eram compartimentadas O de unhas puras, por exemplo Eu comecei a desenhar E nisso surgiu uma confusão Eu cobri a superfície toda de preto Cobri os desenhos E o preto, a escuridão As nuvens negras Passaram a prevalecer Então ele usa A palavra pitiques Que é uma coisa nova para mim O pitiques eu fiz em transfer E como desenho Como forma gráfica Ele aparece como colagem Nessa superfície Onde eu faço Uma autocitação também Porque eu recorto e coloco Colo um trabalho Que eu já havia feito anteriormente Cansado do repouso amargo Onde a preguiça ofende Uma glória Porque abandonei um dia A infância adorável Dos bosques De rosas sob o azul natural E sete vezes cansado Do pacto duro De escavar Durante a defina Várias técnicas vão aparecendo Com bastante liberdade Com bastante intimidade Para com aquilo que eu estou fazendo Aquilo me absorve Durante muito tempo E na verdade Eu fiz esses 13 poemas No prazo de 3, 4 meses Quanta coisa eu teria para dizer Porque é uma vida longa Eu tive um convívio Com escultores também Com Bassano Vaccarini Que passou muito Essa ideia da corporeidade Da imagem, da figura Mas sem influência nenhuma De ninguém De nenhum professor Porque eu parto muitas vezes De textos Que eu gosto muito Eu gosto muito de um poeta Chamado Guerra Junqueiro Que ele fala muito Da flor, da semente Da planta, da terra Do galho, da nuvem Do pássaro, do ninho Então essas coisas Fazem parte do meu Universo artístico Do pássaro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL